Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meus queridos e minhas queridas, vim mostrar para vocês mais um vídeo de produção. O que eu vou produzir será com essas cores aqui, hein? Acho que vocês têm mais ou menos ideia do que vai ser, né? Gente, então eu vou usar esses fios, são tudo numeração 8, vou usar agulha número 4 para confeccionar um jogo de banheiro. Isso mesmo, vamos ver como que vai ficar? Então, eu vou mostrar para você aqui, eu vou fazer, tá? Primeira peça e tal, e depois eu venho trazer aqui para mostrar para vocês e fazer uma resenha aqui de como que está ficando, tá bom? Então, vamos lá comigo. Gente, voltei com a minha peça pronta, olha aqui que lindo que ficou, gente, ó, olha isso aqui, ó. Olha o tamanho desse tapete. Gente, eu decidi fazer duas peças, tá? Então, eu fiz esse grande para pôr assim no meio do banheiro, na porta do banheiro, onde a pessoa quiser. Eu vou até medir ele e já vou falar a medida dele para vocês, quanto que ele mediu. Esse tapete, gente, ó, mediu 73 centímetros de diâmetro. Olha que lindo, ó. Aqui, eu fiz ele com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze carreiras no vermelho. Fiz aqui, ó. Um, dois, três, quatro carreiras no rosa. Duas carreiras no cru. Duas carreiras no verdinho claro. E duas carreiras no verdinho escuro. Esse tapete aqui, gente, ele chama, é, tapete bumerangue. Tem vários modelos, é, tem, a professora Pati Kelly faz dele também. Tem várias artesãs que fazem dele. Eu, é, eu gostei muito de fazer esse modelo. Achei bem facinho de fazer. E eu achei lindo, gente, eu quero fazer ele em outras cores, assim, mesclado também, para ficar, nossa, vai ficar lindo uns degradês, assim. Então, ficou muito lindo. Então, eu fiz nos tons, nas cores de milancia. Então, ficou lindo. Então, só o bico aqui, gente, que eu fiz um bico diferencial. Eu não sei se tem no YouTube, eu nunca vi esse bico aqui, que eu inventei, ó. Aqui, sabe aquele bico tombadinho, que a gente costuma falar? Bico tombadinho. Então, eu sempre começo assim, ó, fecho com ponto baixo aqui, subo três correntinhas, para ele ficar maior do que os outros dois pontos altos que eu vou fazer do lado. Para ele dar uma viradinha. Então, quando ele é normal, ele dá uma viradinha. Aí, só que aqui, eu fiz um diferencial nele. Eu fiz aqui o ponto baixo, subi três correntinhas, depois mais três correntinhas e fiz um picô. Então, ele ficou assim, ó, ó, ó que bonitinho que ele ficou. Então, eu fiz assim, ó, um ponto baixo, três correntinhas, depois mais três, fechei ali na argolinha, fiz um picô. E depois, eu vim e fiz dois pontos altos no mesmo, mesmo buraquinho aqui, ó, mesmo ponto de base aqui. Então, ficou esse buraquinho, esse charminho assim. Aí, depois que eu fiz os dois pontos altos aqui dentro, pulei dois pontos de base e vim para o terceiro. Fiz a mesma coisa, fiz um ponto baixo, três correntinhas para subir, mais três para fazer o picô. Fiz o picô e depois eu fiz mais dois pontos altos aqui dentro. Então, ficou esse detalhezinho assim, ó. Olha que coisinha mais linda. Então, esse daqui é um deles, tá? Aí, eu vou fazer agora, gente, a tampa da bacia. Vamos ver como que vai ficar a tampa da bacia nesse modelo, assim? Vou mostrar aqui para vocês como que eu vou fazer a tampa da bacia. Vou fazer e a hora que estiver pronta, eu venho mostrar para vocês como que é e peso tudo e vou falar valores, tudo para vocês também. Gente, voltei aqui com a tampa da bacia prontinha para mostrar para vocês. Gente, eu amei fazer esse tapetinho. Eu já pus ele lá no banheiro para ver como que ficava. Ficou muito lindo, mas eu vou mostrar para vocês também. Então, aqui, gente, eu fiz, ó. Começando daqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis carreiras, tá? De vermelho, três de rosa, dois do cru, dois do verde claro e dois do verde escuro. Fiz a beiradinha aqui, o bico de acabamento igualzinho do outro, tá bom? Gente, ficou muito fofo esse joguinho no banheiro. Olha aqui, ele tem 49 centímetros de um bico no outro, tá, gente? Ó, tem um biquinho no outro, 49 centímetros. Se você for fazer com fio seis, você vai medindo na sua tampa, tá? Para poder ficar assim do tamanho do meu, se você quiser. Você vai ver lá no banheiro, você vai ver se ficou legal, se não ficou, tá? Então, eu vou pôr lá depois, vou mostrar, tá mostrando também. E aqui, gente, ó, fiz a redinha, a redinha ficou assim, tá? Eu fiz aqui, ó, o espacinho de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Onze espacinho. Comecei aqui com oito correntinhas, depois sete, seis, cinco, quatro, três, mais uma de três, uma de dois, uma de um e uma de um sim, um não. E depois eu fechei, é, feche com ponto baixíssimo. Então, ela fica assim, ó. Pode até, quem quiser, fazer um acabamento aqui também, tá? De pontos baixos. Mas eu deixei assim. Achei que ficou super bonitinho, bem feitinho. Então, gostei demais. E essa redinha aqui, ela é super fácil de fazer, viu, gente? Não tem segredo pra tá fazendo ela. Então, uma hora que, se alguém aí quiser fazer esse jogo aqui, não souber fazer, estiver bastante visualizações, assim, que as pessoas queiram que eu faça, eu faço um videoaula ensinando a fazer a tampa, tá? Só a tampa. Porque aí o resto do joguinho você pode basear pela tampa, tá? Então, comenta aí se vocês quiserem. Põe aí assim, ó. Ó, eu quero, é, eu quero um videoaula da tampa da bacia. Aí eu sei o que você quer. Aí se tiver várias visualizações, comentários, daí eu faço. Faço ela todinha, tá? O tamanho que eu fizesse e ainda faço a redinha pra ensinar vocês. Então, gente, ó. Eu vou pesar aqui a minha, vou pegar aqui minha balança, vou pesar minha, meu joguinho. Se vocês quiserem, gente, é só uma opção, viu, de duas peças. Você pode fazer aí três peças se você quiser. Fazer um tapetinho um pouco maior do que o grande que eu fiz, né? Ó, aqui minha balança, vou ligar, colocar minha caixa aqui, vou zerar e vou colocar aqui, ó, uma primeira peça. E aqui a segunda peça. Pesou oitocentos e setenta gramas, gente, esse joguinho aqui. Eu acredito assim, que se você for fazer um joguinho desse, de uma cor só, um quilo, eu acho que dá. Se você fizer menor, esse tapetinho aqui menor. Porque eu trabalhei com fio oito, né? E o fio oito pesa um pouco mais. Então, gente, eu vou tá vendendo ele por sessenta e cinco reais, tá bom? As duas peças. Então, aí, gente, ó, vamos lá no banheiro ver agora como que ficou esse joguinho. Gente, olha como ficou lindo no banheiro o joguinho aqui de duas peças. Gente, ficou muito lindo. Eu amei fazer esse modelo. Eu quero fazer mais. Olha que lindo. Fica perfeito, certinho. Não é igual aqueles oval que fica aquelas coisas tortas, tem que ficar arrumando na bacia. Cada vez de fazer, você tem que ficar arrumando. Olha aqui, ó. Dentro ficou assim, ó. A redinha que eu fiz. A redinha eu sempre faço igual. Então, ficou assim, ela larguinha, ó. Se for uma tampa maior do que a minha, vai dar certo. Então, gente, olha que coisa mais linda. E esse bico aqui, né? Como eu falei na resenha pra vocês como que eu fiz. Então, ficou muito lindo. Muito lindo mesmo. Então, gente, tá aí, ó. Espero que vocês tenham gostado, tá? Deixa aí um comentário o que você achou do meu joguinho. Beijos pra todos. Fiquem com Deus. Beijos pra todos. Tchau. 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 Tchau.